Bom dia rapaziada, ótima semana pra geral, tudo certo? Quem fala é o Gu Reis, rapaziada? É o seguinte, mano, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma loucura com o meu Vitor Já comecei a inventar coisa com ele Primeiramente, se você puder deixar um gostei aí e se inscrever no canal vai ajudar bastante Falta 3 mil pra gente bater nossa meta de 100 mil inscritos, fechou? Então quem puder ajudar é nós Mano, vocês já estão vendo a caixa aqui, eu vou até descer do carro pra mostrar pra vocês Desce do carro e ele já começa com essa graça de ficar pitando Mas enfim, rapaziada New Beetle tá aí, se você não viu o vídeo de apresentação dele Vou pedir pra vocês verem também Mostrei os detalhes do carro E mano, o porta-mala desse carro aqui, você já tá vendo a brincadeira ali, né? Mas o porta-mala desse carro aqui, ó Pega a visão, ele é curvado, mano É um porta-mala grande, porém, ó, ele é assim, ó, estranho, mano Então, o que que eu pensei? Vou tirar o som da minha BBW que eu fiz, a caixa, especialmente pra aquele porta-mala E vou colocar aqui, mano Dá atenção, rapaziada Olha isso, mano Meu Deus do céu Será que vai bater, rapaziada? O bagulho vai ficar chato Eu tô indo lá instalar porque eu fico agoniado sem som, rapaziada Calça sem som pra mim não dá Eu fico agoniado Então, vou lá descer na loja Assim que eu tiver tudo instaladinho, tudo certinho Eu volto pra mostrar pra vocês como ficou a brincadeira Eu tô deixando o carro pra instalar o fogo Olha o som, mano, que carro lindo Meu Deus do céu Olha isso, rapaziada Ave, mano Pô, esse carro é picadilha demais, é Vou deixar a indicação pra vocês aí, rapaziada O moleque da Transformers aí sempre dá uma atenção A gente vai ver se vai mudar o som dele também O multimídia, tá ligado? Vamos ver se vai conseguir a moldura Dá um salve aí, parceiro Vai deixar a indicação aí pra vocês, afazentos O moleque é brabo no trampo Fechou pra precisar Tá ligado? Três horas que eu deixei meu carro Lá pro parceiro fazer o som E eu tô agoniado aqui em casa Esperando o som ficar pronto Eu vou pegar meu capacete Vou descer lá na loja Vou gravar pra vocês como é que tá na montagem A gente espera que ele já tenha começado, mano Ele falou que até duas horas da tarde o carro tá pronto Mas eu vou lá ver como é que tá, rapaziada Me acompanha É rápido demais o trampo, rapaziada Eu desci aqui, os caras já puxaram o fio Já até ligou, mano O módulo todo Só tá com os últimos ajustes Da hora demais Deixa a indicação pra vocês, tio Precisa de som Aqui na São Bernardo Transformers Fala que veio pelo Hugo e Masha Hoje tem som ainda pra nós Projeto finalizado Infelizmente, mano Não posso tá tocando música Porque Se não vai dar direitos autorais no vídeo Como vocês perceberam aqui Eu tive que trocar esse falante O meu vai passar por alguns reparos E aí eu coloquei isso aqui emprestado do parceiro Até agradecer a ele Por conta disso E olha, rapaziada Vou deixar só um pouquinho tocando Tá ligado Depois eu troco Porque Fazer um som de Fazer um vídeo de som E não colocar só um É meio complicado Calma aí, rapaziada Tá no 5, rapaziada Vai até o 40 Ele é bandido 5, 7 Do motor do chefe Passando de O que é que nos caminhar E o que é assim? Pá lá lá É pá lá lá Eu vim pegar uma encomenda Que o chefe O que é que tá achado, rapaziada? É pá lá lá Olha o grave É pá lá lá Eu vim pegar uma encomenda O que é que eu estou buscando? Bá lá lá Ele é bandido É bá lá lá Eu vim pegar uma encomenda Eu vim pegar uma encomenda O que é que eu estou buscando? Vai E sem uma velocidade Não sei se eu estava na vermelha Na amarela ou na Brasília Ele é bandido Em 5, 7 O que é que eu estou buscando? O que é que eu estou buscando? o vídeo foi isso vídeo curto só para não deixar passar batido essa atualização no carro fechou se você gostou do vídeo deixe seu gostei se inscreve no canal aí ajuda a gente a bater 100 mil inscritos esse ano fechou o som do carro ficou top o jeito que eu queria agora é só fazer uma caixa para esse carro aqui mano que essa aqui não tá não tá cabendo fechou mas é isso tamo junto rapaziada até o próximo vídeo